Olá meu irmão, oi minha irmã, eu arrumei uma pausa, você também? Bem, então vamos juntos à reflexão, é pausa para reflexão. E o tema que me move à reflexão nesta pausa, dessa vez é o Ano Mariano, aqui no Brasil. Estamos a completar 300 anos do achado ou do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do rio Paraíba. Bem mais do que agora, naquela época o rio era grande. Foi encontrada num jogo de casualidades uma imagem de Nossa Senhora Aparecida por pescadores no rio. Faltava na imagem, havia só o corpo, faltava a cabeça. Que naquele mesmo dia e na mesma pescaria, embora em outro lugar do rio, nas mesmas redes, apareceu também a cabeça daquela imagem. Para aqueles humildes pescadores, tratou-se de um fato prodigioso. associado também com a pesca abundante, pois que estavam sob forte pressão das autoridades imperiais. Levaram para casa a imagem. Começaram a orar. Queriam chegar a Deus. Os filhos serviam-se da maternidade, muito difusa Nossa Senhora. E reconheceram-se acolhidos como filhos, a partir daquele achado. Começaram outros a afluir para a casa deles e outros mais. Nasceu da fé dos fiéis. Da fé humilde dos fiéis é que cresceu a devoção a Nossa Senhora Aparecida. E hoje lá está aquele imenso santuário, que se, vez por outra, com frequência, é pequeno para tudo o que lá se verifica de oração, de busca, de cânticos, de festa religiosa e quantas graças. Pelo Brasil afora se fala da santinha, da minha santinha. Lembro aqui em Curitiba, a imagem peregrina, mas também aí nas suas dioceses, provavelmente houve também todo o passeio, a peregrinação da imagem pela diocese. Pela sua diocese, querido telespectador. Quanta gente, não? Até dizem que nós adoramos Nossa Senhora. Somos acusados. Eu gostaria de lhe dizer, querido irmão, querida irmã. Desde os primeiros dias do cristianismo, Aqueles primeiros cristãos tinham, por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, uma devoção, um apreço, uma afeição, de tal maneira elevada que delas se sentiam filhos. Contavam com sua oração para se sentirem abençoados por Deus. Não é invenção, ora aqui, ora ali, ora lá. É fé, professada com sentimentos filiais. Fé em Jesus Cristo. Fé em Deus. Mas queremos crer como creu aquela mulher e ela é mãe. Temos assim como mãe, como filhos, que contam com a mãe para poder falar juntos, falar a Deus. Um dado curioso é que, pelo mundo afora, em todos os grandes santuários marianos, a história que envolve o santuário sempre combina Maria de um lado e pobres de outro. Mãe dos pobres, especialmente. E isso não é algo dos anos 1500 a seguir. Já nos anos 450, a igreja, naquela época, chamou-a de mãe de Deus. Por isso, quando nos dirigimos a ela e oramos a Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, não é resultado de fascinações de tipo religioso por uma figura nítica. É sentimento filial de quem sente Deus mais próximo quando a ele ora com a mãe de Jesus, nossa mãe. E até a próxima vez! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto